Oi gente, meu nome é Adriana Bezerra e hoje eu quero compartilhar com vocês uma dica super simples e fácil de fazer. Esta parede aqui é feita de cimento queimado. Eu utilizei somente massa corrida, pigmento e água. Ah sim, e um objeto muito utilizado por nós, dona de casa. Buxa, exatamente isso gente, buxa. Foi uma parede super simples, barata, que mudou muito, muito a visão aqui da minha área. Parede de cimento queimado. É sustentável, barata, versátil e descolada. E está super em alta no design de interior e arquitetura. E como disse a minha colega Liliane Barbosa, era muito utilizado nas construções antigas. Verdade, Liliane. Eu acho que é isso que me cativa. Porque antigamente e ainda hoje em dia, muita gente não tem condições de construir, não tem condições de reformar. Porque em meio a essas inúmeras possibilidades, elas encontram, tem criatividade e faz com que se torne possível organizar, decorar a sua casa, ficar bem aconchegante, de uma forma que, na sua possibilidade, sem que elas gastem mais do que elas têm. Se lançando, buscando, renovando, criando. Isso é o que nos fascina e talvez por isso a parede de cimento queimado seja tão bonita, seja tão desejada. Porque, além de bonita, muita gente ainda não sabe que é super fácil tê-la em seu ambiente. Quero lembrar vocês, vocês vão ver durante as minhas filmagens, mas muita gente não vai nem observar, muita gente talvez não vai nem gostar. Tudo que eu procuro de dica, de qualquer coisa que eu faço, de artesanato que eu trago aqui pra vocês, eu sempre procuro mostrar que eu me divirto. Porque é isso. Eu não quero passar pra vocês como se fosse só chegar assim, ó, passa, passa, isso, faz, 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 faz. E sem nenhuma simpatia, como se aquilo fosse uma obrigação, como se eu não quisesse estar passando isso. Eu passo, porque eu gosto, porque eu estou me divestindo e eu quero que vocês façam desse jeito. Procure fazer no dia que você está se sentindo bem, procure fazer no momento que você quer fazer, porque isso vai lhe preencher, vai lhe fazer bem e que você está se sentindo feliz com a sua criação, com o seu artesanato, com a sua conversa. Esteja sempre preparado para obstáculo. Quando eu iniciei a pintura aqui, era mais ou menos uma hora da tarde, não tinha nenhuma nuvem. Quando eu estava finalizando aqui a pintura, começou um temporal, começou um preparo para a chuva. Eu disse, agora eu vou ver se essa parede realmente vai segurar, vai mudar. E Deus foi muito bom, porque choveu e ainda a chuva ainda deixou, ajudou a fazer ainda um detalhe ali. E terminei minha pintura na chuva, dançando, pintando e ficou muito mais bonita, ok? Então, grata. Então, não se decepcione com qualquer obstáculo que aparece, não fique triste. Não vá desistir das suas tarefas, porque aparecerá esse improviso. Seja você o improviso da situação, ok? Venha comigo. Se gostar, compartilhe. Se você está chegando a partir de agora, neste canal, se inscreva. E bem-vindo aos novos inscritos, ok, gente? Vamos lá? Para fazer o cimento queimado, eu vou usar uma massa corrida. Usar esse pigmento aqui, o xadrez. Você pode utilizar a cor que você quer. Como eu quero um efeito cimento queimado, eu vou usar isso aqui. Usar água para fazer a mistura. Vou pôr nessa vasilha aqui, que é maior, para fazer a mistura. Eu fiz sem medir, só no uno. Mas você pode fazer colocando a quantidade de colheres de massa ou de medida de massa e contando os pingos e anotando. Se na frente você precisar repetir a mesma medida, você já tem anotado e vai chegar a cor que você já fez. Outra coisa, meça também a quantidade de água. E a sua massa não precisa necessariamente ficar muito mole. Ela é mais consistente, até melhor para você fazer a aplicação na parede. Com a bolsa, eu vou fazendo movimentos circulares meia lua. E faço isso em toda a extensão da parede. Você pode utilizar também a empenhadeira. Eu, particularmente, não gosto, porque ela faz uma zoada muito grande. E deixa também um acabamento mais grosseiro. E eu prefiro a bolsa. Outra coisa, observando, é usando a bolsa, ela fixa melhor o produto na parede. Gente do céu, pelo amor de Deus, não esqueça de usar loucos. A louca aqui não utiliza louvo e eu acho que é por isso que ela não tem unha. O Luca Benjamin olhou aqui e disse, mamãe, você tá manchando a parede toda. Música 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 E já está tudo ok. Pela parte lá de cima, porque eu não alcanço. E também não é necessário, né? Ninguém vai nem ver. Só não vai enxergar e ficar assim, com a cara pra cima. Eu digo, olha, não é pra olhar pra cima. Aí aqui, já está assim. Essa parte aqui, que é a parte que vai ficar mais é prospício à chuva, porque aqui chove, porque é aberto. Mas, é só quando é chuva muito forte. Como tem um telhadozinho ali, cai pouca água aqui. Então, o que eu resolvi fazer? Vou passar, eu quero passar até mais ou menos aquela varinha ali. Ou até aqui, onde tem esse... Aquela pontinha do ferro ali. O que eu vou fazer? Peguei a cola branca, pôs aqui, e agora eu vou misturar o restante que tem aqui. Vou procurar encontrar o mesmo tom que eu coloquei ali. Vai ser difícil, mas eu vou procurar. Não é que a chuva começou bem no meio da minha pintura, mas está ficando muito bonita. E rezar pra ela não ser forte, pra sair, porque depois que eu passar a primeira mão, que eu já estou passando uma mão pra ficar já, sem precisar da segunda. A segunda, eu quero passar uma cola, com a cola branca, misturada com um pouquinho de massa e um pouco de pigmento, que é pra ela fixar bem. Outra coisa que vocês vão observar, que só uma mão não vai dar esse efeito. Aqui é só uma mão, mas é porque eu fiz bem feito. O que vocês vão observar, é que vai ficar muitas falhas, iguais a esta. Iguais a esta, iguais a esta. Vai ficar muitas falhas. O que eu indico pra vocês é fazer o quê? Molhar a... Quando a parede secar, que é o caso dessa que já secou, você pegar a bucha, vai tampando os buracos que vocês acham que não é necessário ficar a mostra. Tudo que eu temi ia acontecer. A chuva está iniciando antes de eu terminar a minha pintura, antes de eu passar a minha mão protetora. Mas vamos rezar que ela não seja tão forte e acabe com tudo que mal terminei de fazer. Não quero que ela me atrapalhe. Claro, se Deus quer que chova, vai chover. Agora vou continuar minha misturinha aqui e vou continuar minha aplicação ali, na chuva mesmo. Vamos lá, com chuva, é desse jeito. Improvisando aqui um rolo. Peguei um rolo menor e fiz aqui porque eu tinha esse aqui, mas não tinha essa peça aqui. Deu certo aqui. É pra mim pintar ali em cima, ó. Aí! Graças a Deus tudo está girando ao meu favor. Essa varinha aqui era da minha árvore de Natal. Que eu tinha feito pra o Natal e a desmontei. Depois não vai dar certo, olha. Como uma luva. E eu quero... Porque é pra pintar lá, ó. Vai dar certo. Tô toda molhada. Eu vou mostrar como fica essa mistura numa parede só no reboco. Dá super certo. Fica uma cor muito bonita. Só que há necessidade de mais produto porque a parede só no reboco porque ela suga mais o produto. E a parede maçada ela exige menos o produto. Aí vocês me perguntam, Adriana, mas você não fez o lixamento dessa parede? Não. Não fiz porque é uma parede externa e aí vai ficar assim com o acabamento grosseiro. A parede que eu fiz no meu quarto, fiz o lixamento sim e ainda fiz a impermeabilização da parede com uma cilha. Sim, Lucas, sim. Mas tu não disse ontem que eu tava borrando a parede toda? Tá borrado. Como a chuva tá muito forte, a maneira que tá ficando minha parede. Vamos ver se ela vai ficar arriscada assim. Tô indo indo ali na surra. É maluco. É o maluco da chuva, olha. É o maluco da chuva, olha. Tchau. 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 E agora vamos ficando por aqui. vou botar edições deste vídeo que você está assistindo. Vou mostrar aqui pra vocês a chuva que já tá se preparando novamente. Depois o pessoal disse que Piauí não chove. E aí? Vocês gostaram? Eu espero que sim. Gente, essas ideias, ideias, dicas, essas coisas assim, só se tornam ideias, só se tornam bem-vindas quando é compartilhada. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que façam nas suas casas. E compartilhem com os vizinhos, compartilhem com os amigos. Inspire outras pessoas a fazer. Sugere essas dicas simples e baratas. Dica que muda muito, muito o espaço da sua casa, que deixa um local bem aconchegante. pouquinho de criatividade. Poucos é produto. A gente faz uma transformação realmente necessária dentro das nossas possibilidades. Quero dizer pra vocês que tudo que a gente faz, que a gente se dedica, que a gente aprende, não fique e reserve só pra você. Compartilhe. Compartilhe com pessoas. Compartilhe com o mundo. Ok? Aos que já me acompanham desde o ano passado, continuem sempre bem-vindos. É o motivo de eu estar aqui e de eu estar procurando sempre trazer dicas simples e necessárias dentro da nossa casa. Ok? Quero agradecer muito também aos inscritos, aos inscritos, aos que me assistem, lá do México. Muitíssimas graças. É só isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um abraço. Ok? Até mais tempo. E até o próximo vídeo.